Você percebe que não tem uma lista muito exata dos principais verbos. Esses primeiros e depois é um pouco... À medida que você vai tendo que se comunicar em francês, essa lista vai aumentando. Mas como é que eu lembro dos verbos se são tantos e se parece que é assim, meu Deus, eu nunca vou saber tudo? Primeiro, você não deve buscar decorar os verbos, mas sim usar os verbos. Por isso, você não pode focar, você não pode tentar aprender, mas sim reconhecer, usar e testar. Isso é um princípio do francês ativo, a ativação do francês. Primeiro, eu reconheço. Eu começo a perceber aquilo que é semelhante, aquilo que é diferente. Eu reconheço um verbo em várias estruturas, em várias frases. Depois eu passo a usar. Eu começo a usar esses verbos. Eu uso de um jeito, eu uso de outro, eu vou usar. Depois eu vou testar, testar, criando as minhas próprias frases. Será que dá certo? Será que... Usar e testar parece muito parecido, né? Mas a diferença, na verdade, ela está em testar em um ambiente em que outras pessoas têm que me entender. Então, usar, eu posso criar um monte de frases e elas ficarem para mim. Eu nunca vou saber se elas deram certo ou não. Mas testar, eu preciso saber se elas deram certo para mim ou não. Testando e jogando no mundo e vendo se as pessoas entendem o que eu digo. Quais verbos primeiro? Primeiro, aqueles que vão ser imediatamente úteis na sua comunicação. Aquilo que vai servir para você falar de você, falar do seu cotidiano, falar dos outros. Isso é que vai ser muito importante para você. Por quê? Se você focar por uma coisa assim, ah, esse aqui é muito esquisito, deixa eu focar nele. Ele não vai ser útil para você e a tendência é que você esqueça mais rapidamente daquele conteúdo. E agora, vamos à pergunta de como é que a gente treina, né? Se a gente falou que eu preciso reconhecer, usar e testar, como que eu faço isso na prática? Algumas formas que você pode fazer. Você precisa lembrar que o idioma, ele é composto por quatro competências. Lir, écouter, parler e écrire. Ler, ouvir, falar e escrever. Como que eu faço para treinar conversas em francês, para treinar frases em francês que usem esses verbos? Eu vou treinar lendo e eu vou treinar ouvindo para começar. Esse é o nosso ponto de partida. Isso não quer dizer que você vai ficar muito tempo só fazendo isso. Porque você precisa trazer as competências ativas também para o idioma. Então, você vai ler e aí você vai começar a reconhecer os verbos. Você vai ouvir, até, deixa eu colocar aqui maior, porque eu até escrevi, né? Buscar, captar os verbos que você escuta. Então, está ouvindo uma música, tenta reconhecer, ah, isso aqui é aquele verbo. Lendo, você vai marcar os verbos com uma cor. Se possível, você vai reconhecer diferentes tempos verbais. No começo, só o presente. Mas, aos poucos, quando você vai aprendendo, você vai descobrindo outros tempos verbais. Como que eu treino escrevendo? Para você treinar escrevendo, o que você vai fazer é que você, primeiro, reconhecer os verbos, né? E aí, você vai começar a aplicar a técnica da derivação. Olha só, se eu pego o verbo aimer. J'aime la France. Pego essa frase. J'aime la France. Eu gosto da França. Mas eu posso trocar o la France por outra coisa que eu gosto. Então, eu vou escrever. J'aime les croissants. J'aime mon mari, meu marido. J'aime ma famille, minha família. Mas eu posso transformar em uma pergunta. Tu aimes le français? Você gosta do francês? Il aime ce livre? Ele gosta desse livro? E infinitas coisas. Tudo aquilo que você conhece a palavra em francês, você tenta criar uma frase com o verbo gemma. Pode até colocar um pause aqui nesse vídeo e já ir tentar fazer isso ali. Pode ser que você descreva alguma palavra errada? Até pode ser. Mas eu quero que você observe a estrutura. Eu gosto da França. La France. A gente não traduz palavra por palavra. Mas eu quero que você tente buscar outras palavras que você conhece e que você conseguiria adaptar na frase. Isso funciona para o verbo emer, mas isso funciona para qualquer coisa. Por exemplo, eu sou, je suis. Aí você vai tentando pensar tudo aquilo que você é. Je suis une femme. Je suis franco-brésilienne. Vou fazer oralmente, tá? Je suis une femme. Pode até testar aí escrevendo aqui nos comentários. Je suis franco-brésilienne. Opa, que eu não sei onde se é. Je suis mère. Eu sou mãe. E vai colocando tudo aquilo que você é. E como que eu treino falando? Hora de se lançar um desafio. Comece a gravar áudios em francês no WhatsApp. Comece. Pode ser áudio até para você mesmo. Não precisa nem mandar para alguém, sabe? Você tem um grupo com alguém. Tira essa pessoa e fica sozinha nesse grupo. Aí você manda áudios em francês. Por exemplo, lendo essas frases. Você começa a falar em francês em todas as oportunidades que você tem. Cantar em francês. Ler em voz alta as suas frases. Rótulo de coisas que estejam escritas em francês. Posts do Instagram. O que quer que seja. E sempre prestando atenção no verbo. Antes de você ler, olha e fala. Ah, esse é o verbo. Porque isso vai adaptando e acostumando você a essa construção. Que às vezes você pode não ter muito domínio ainda no começo. Então, vamos ao nosso resumo da aula. Um. Você não deve aprender verbos, mas sim usar os verbos. É isso que vai fazer a diferença para você. Dois. Foque nas suas necessidades de comunicação. E você vai evoluindo aos poucos. Primeiro, você vai falar daquilo que você precisa falar. Se apresentar. Fazer perguntas sobre as pessoas. Você vai ter uma viagem. As situações que você pode viver em uma viagem. Depois, você começa a pensar em coisas mais complexas. Três. Use as quatro competências do idioma. Não adianta você ficar só lendo e escrevendo. Você precisa falar também. Você precisa ouvir. Não fique na sua zona de conforto. Aventure-se com a língua francesa. E não espere saber para usar. Talvez essa seja a maior dica de todas as que eu posso te dar. Porque, em geral, o que eu vejo é muita gente esperando o dia que ela souber falar para falar. Esperando o dia que ela conhecer os verbos para usar. Você, na verdade, precisa usar para aprender. Você precisa tentar reconhecer para conseguir reconhecer os verbos. E eu sei que pode parecer meio clichê até eu falar isso, sabe? Mas é o que vai fazer uma baita diferença. Verbos essenciais para começar. Coloquei aqui alguns. Ficou tudo numerado de 1 a 7. Que maluco. Mas eu vou ler aqui os verbos para você. E aí repete comigo. Etre, que a gente já viu. Ser ou estar. Etre. Avoir. Ter ou haver. Aller. Aller. Ir. Venir. Venir. Ir. Vir, desculpa. Falloir. Que é o verbo ser necessário. É um verbo que não existe em português. Vouloir. 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 Pouvoir. Pouvoir. Poder. Devoir. Devoir. Dever. Aí a segunda coluna. Aimer. Aimer. Amar ou gostar. Depende da circunstância. Marcher. Marcher. É caminhar ou andar. Parler. Parler. Falar. Penser. Penser. Pensar. Dir. Dir. Dizer. Aprendre. Aprendre. Aprender. Rir. Rir. Esse é cheio de R, hein? Rir. Não usa sua língua. Fica sorrindo e fala esse rir aqui. Rir. Que claro que é rir, né? Finir. Finir. Acabar. Travailler. Travailler. Trabalhar. Croar. Croar. Acreditar. Correr. 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 Etudier. Etudier. Com biquinho. Etudier. Estudar. Presta atenção que não é estuder. É etudier. Não tem S e tem um I. Fer. Fazer. Fer. Activeer. Aí, pra mim, esse é essencial. Activeer. Ativar. E voyager. Voyager. Com isso, nós temos os verbos essenciais do francês. Claro que, como eu disse, essa lista pode e deve aumentar. Combinado? Alors, merci beaucoup. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E aí, por favor.